Música 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 Deus desce da dor Eu sei Tudo foi um sonho ao mar Eu pensei quando eu sofreu Eu não posso me esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Eu não vou se libertar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Eu pensei que era assim E a sombra de mim Já gostei do seu olhar Vou fazer você feliz Mas se isso for feliz Eu sei Tenho que ir embora Eu não posso me deixar Eu não posso me deixar Vou viver sem ninguém Eu não posso me deixar Eu não posso me deixar Eu não posso me deixar Mas se não Eu não devo mais ficar Eu não posso me deixar Tchau, tchau. Tchau, tchau.